Para, 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 nem sempre eu faço resenha por aqui, mas esse produto merece, porque eu sou uma pessoa muito dedicada à minha pele, tanto porque a minha pele é minha história, tanto porque a minha pele, desde que eu virei uma pessoa adulta, ela demanda. Cica Plast La Roche Posay está com uma linha completa que eu inseri na minha rotina e já te digo logo. Uma rotina nada perfeita, é um corre-corre, é uma confusão, uma gritaria, mas enfim, o Cica Plast está presente e eu quero apresentar para você a diferença entre esses dois produtos. O Cica Plast Balm B5 Plus é para peles sensíveis, hidrata áreas tatuadas, hidrata intensamente aquela pele ressecada, serve para regiões de atrito, como por exemplo, no meio das coxas, queimaduras solares leves. Tudo isso porque tem uma nova fórmula com tribiona associada a 5% de vitamina B e Madecassoside para acalmar instantaneamente a pele e acelerar a reparação de barreiras cutâneas e reduzir a aparência de cicatrizes. Mas o mais legal e que você não pode esquecer é que os testes mostraram que a sua pele se recupera até 7 dias mais rápido com esse produtinho aqui. Tem também o Cica Plast B5 Serum Reparador. Esse já é de uso diário, tá? Você pode usar no rosto e nas áreas dos olhos. E, gente, para mim, as áreas dos olhos é a que eu dou mais atenção, porque quando eu observo as mais velhas da minha família, eu reparo que essa região é a primeira que resseca e a primeira que envelhece também. Esse serum tem panthenol, que hidrata e melhora as propriedades da barreira cutânea. Tem glicerina, que ajuda a diminuir a perda de água e fortalece a barreira da pele. Ácido hialurônico, que protege a pele de agressões externas, além de água termal, La Roche-Posay e água posay filiformes. E desse produto que você não pode esquecer é que ele foi testado em condições extremas em vários lugares. Por exemplo, lugares super quentes, lugares super, super frios, cidades com alta poluição e até pós-procedimentos como laser, peeling, cirurgias. O mantra do autocuidado segue por aqui e sempre vale lembrar que cuidar da nossa pele é cuidar do nosso maior órgão, do maior órgão do nosso corpo. Nossa pele tem mais importância do que a gente se dá conta. Rotina imperfeita todo mundo tem, né, gente? A gente sabe que a rotina é uma linha pra gente tentar seguir, mas sempre tem alguma coisa que interfere e faz com que a nossa vida vai se mudando conforme a música. Mas não importa. Mesmo com uma rotina imperfeita, sempre bom a gente encontrar caminhos de se cuidar. Um jeito ouvindo música, outro mais confuso, um jeito mais organizado, às vezes mais desorganizado. Não importa. O que importa é o autocuidado estar sempre na nossa rotina. Autocuidado também é amor. Se ame na sua rotina imperfeita. Tchau! E me diga aqui nos comentários se você já conhecia os produtos Cicaplast, se você gostou da resenha, se você quer que eu faça mais por aqui, é só avisar que eu faço, tá? Me conta da sua rotina imperfeita também. Se inscreva no canal e volte sempre, que sempre tem vídeo novo. Um beijão, tchau!